Salve galera, beleza? Douglas Panettinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bem rapidinho aqui, vou mostrar para vocês aqui aonde encontrar os itens novos e como que faz para montar aqui corretamente, beleza? O sistema de canos, certo? Então já deixa aquele edakizão da hora para fortalecer e vamos embora, tá galera? Aí nos grupos, é importante que você esteja nos grupos também, tá? Pois a galera vai mandando print, vai mandando as coisas aí. Tem o pessoal que vai comprando as coisas no jogo também, então já vai liberando, tá? Então esses prints que a gente tem aqui, foi de pessoas também que compraram, né galera? E já liberaram aí novas fases, tá? Primeiro, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês aqui, ó. Mandar um salve aí para o grande Jota, né? Sempre ativo nos grupos aí, beleza? Colocar aqui, peraí, peraí, peraí. Aqui, ok, perfeito. Tá, deixa eu ver aqui, aqui ó. Tá, a ligação, galera, vai ser desse jeito aqui, ó. Tá, vamos ver se tem a quantidade aqui. Aí, deixa eu aumentar aqui, ó. Colocar desde o início, tá vendo? Aqui, a primeira ligação que foi a que eu mostrei ali, ó. Também nos pontinhos vermelhos, ó. Vai colocar os canos por aqui, ó. Até ligar. Ele marcou aqui a quantidade de 10 canos, né? E aqui, a gente vai colocar para cá, né? Pode descer por aqui também, beleza? E aí, 11 canos aí, certo? Agora, deixa eu tirar essa daqui, ó. A parte de cima, galera. Ó. A parte de cima, você vai fazer a ligação aqui, ó. Por aqui, tá? Beleza? Fechar esse. O próximo, esse aqui que a gente já viu. O próximo aqui, ó. Por aqui, beleza? Ó. Tá? Vai ser essa ligação. 9. E por último, esse daqui, ó. Beleza? Só você pegar a ordem certinha aí, ó. Tá vendo, ó? A gente faz aquela ligação por aqui, tá? Aí, vem por aqui, ó. Já continua por aqui mesmo, ó. Beleza? E vai fazendo isso daqui, ó. Beleza? Ó. Certo? E ali no último ali, beleza? Até chegar ali. Até daí. Então, só fazer essa ligação, tá? Outra coisa aqui, galera. Deixa eu ver aqui no grupo do WhatsApp. Tá vendo esse print aqui, ó? Deixa eu ver com a descrição ali que o grande Jota me mandou. Beleza? Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Beleza? Deixa eu mostrar o print aqui agora pra vocês. Gameriz. Aqui, ó. Beleza? Então, é um total de 82 vermelhos. Azul é 34, amarelo 38, colorido 100 e bolinhas ali 43, tá vendo, ó? Cadê, ó? Isso aqui foi de quem já comprou, tá? Já preencheu tudo isso daqui, ó. Manda um salve no vídeo aí, tá? O todo do print aí, beleza? Deixa eu ver ali. Aí. Pronto. Beleza? Moscando aqui. Colocando aqui. Deixa eu colocar o outro. Esse outro aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a quantidade de itens ali, né? O que vai precisar aqui também. A localização. Isso aqui mostra no mapa, tá, cadê, cadê? Eu ia mostrar isso aqui no mapa, dá pra mostrar aqui, mas como já tinha um print, né, galera? O mais fácil. Ó, e 20 de cada, tá? E aqui, infinito. Mas, basicamente, esse print aqui, galera, deixa eu mostrar. Aqui, cadê? Deixa eu voltar pra cá de novo, tá? É só você clicar no mapa aqui que mostra, tá? Quantidade. Ih, os mapas aí. Beleza? Bunker. Eu vou limpar o bunker agora na trezadora. Beleza? Olha aí, ó. Fazenda aí também, né? Então, é só você clicar no mapa que ele vai mostrar. E os itens ali pra poder estar enfeitando. Beleza? As armas ali, que nem eu já mostrei, é aqui dentro. Aqui também. Beleza? Então, tá aí. Vídeo bem rapidinho pra você. Já deixa aqui. Não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Beleza? Ó, tá até produzindo aqui. Vou até deixar isso aqui produzindo a nova shotgun. Beleza? Olha aqui, ó. O farm aí. Beleza? Deixa eu ver se tá mostrando. Tá mostrando normalmente. Certo? Então, é isso. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Beleza? Por agora, acredito que seja isso mesmo. Tá, galera? Assim que surgir uma nova novidade. Eu já venho aqui para o canal gravar pra vocês. Então, já se inscreve que tá chegando a 30 mil inscritos, hein? Beleza? Tamo junto, hein? Um grande abraço e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.